Vou apertar, mas não vou acender agora Não era proibido, claro que sim, era permitido e eu andava Sossegado já aqui, a história é diferente O cifrago é traficante e é bandido Precisa se tomar cuidado, se te pega ou com o enrolado O couro come de todo lado e com certeza Paverou só na sequadrada e na Jamaica e na Jamaica Eu fumava um baseado lá Não era proibido, claro que sim, era permitido e eu andava Sossegado de amigas, gacha liberada Aqui é proibido, mas não adianta nada Então legalize já, legalize já Uma erva natural não pode te prejudicar Legalize já, legalize já E aí, rasta mano, sangue bom Acende o meu irmão e escuta a canção Legalize it, a ganja Legalize it, maruana Legalize it, sensimila Legalize it, maconha Yeah Quantas vezes eu já fui preso, não sei Leva porrada da polícia, cansei Só porque um fininho fumei Ei pessoal, fumar um de vez em quando não faz mal Não é porque que eu queimo o fumo que eu sou o marginal Pior que baseado é andar embriagado Além de perder o fígado, prevalece Acreditado, nunca pego e não sou no que cu de bêbado Não tem dono Fumo pra esquecer a miséria e a pobreza Eu vou ficar picando Fica com certeza, maluco, 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 beleza Quando a gente fuma fica esperto, não aloprado Pior que baseado é andar embriagado Além de perder o fígado, prevalece Acreditado, nunca pego e não sou no que cu de bêbado Não tem dono e na Jamaica eu fumava Um baseado lá não era proibido Vendo que se me era permitido e eu andava, andava, andava sossegado Então legalize já, legalize já Uma erva natural não pode te prejudicar Legalize já, legalize já Já me caga, já é liberada Aqui é proibido, mas não adianta nada Então legalize já, legalize já Uma erva natural não pode te prejudicar Fumo só pro meu consumo Não pranto, não toco, não vende quando eu quero Sei aonde encontrar Mas tudo tem um limite, é o seguinte Não adianta me espacar, eu não sou sujo Eu não vou caguetar Na Jamaica a maconha é liberada Aqui é proibido, mas não adianta nada Então legalize já, legalize já Uma erva natural não pode te prejudicar Legalize já, legalize já Essa erva natural, essa erva medicinal E não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode Não pode, não pode te prejudicar Já me caga, já é liberada Aqui é proibido, mas não adianta nada Eu não estou aconselhando ninguém a fumar Cada um tem a sua consciência E escolhe o caminho por onde quer andar Legalize já, legalize já